E aí manos, tamo aqui, Final Fantasy XV, continuando exatamente de onde paramos, jovens, espero que vocês gostem desse vídeo, se você gostou não esqueça de avaliar, deixando seu joinha, o seu favorito, e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, vambora, não é aqui que eu quero entrar não, a gente precisa fazer a missão, a gente precisa conversar com a Cindy, e vamos dar um rush, não, não é com a Cindy não, é com o Cid, né, com o Cid, vamos trocar uma ideia com ele, e vamos ver o que acontecerá depois do último vídeo, onde nosso reino foi traído. Então, todo o parlamento de paz foi apenas um pretexto. Eles jogaram meu pai por um maluco, não se confundem, Reggie não foi nascido ontem, Lusis foi derrubada e perdeu a mão, e seu velho jogou o melhor que ele conseguiu, ele viu isso chegando um milhão, e ele não ia sair sem uma luta, No final, no final, no final, no final, ele não foi suficiente. Você precisa de alguma coisa, você fala do Cora. Porra, que triste, né, mano, enfim... Porra, que triste, né, mano, enfim... É, fale com o Cid na oficina, eu já falei, esse aqui era o meu primeiro objetivo, vamos ver qual que é o próximo. Cora deixou a mensagem, disse que ia esperar para você, nos tombs, lá para o norte-oeste de aqui. Essa é a rápida forma de passar o posto, encontre isso primeiro. Tá, então a gente tem que ir lá no posto avançado da Pradaria, tem uma missão secundária por aqui, é com o próprio Cid. Deixa eu dar uma trocada direta com ele, vamos dar para o outro lado-oeste. E esse? Isso? É apenas algo que nós pegamos depois de levar alguns Imperials. Bem, eu vou ser... Crown City Made. Se você quiser, eu posso fazer esse papo melhor. Dê-lo mais umf. Como? Eu posso modificar para você. Modificar? Olha, eu tenho um dedo para fazer o que a Cindy estava cuidando da garagem. Se você puder encontrar as partes, eu posso fazer o trabalho para você. Beleza, a gente liberou aqui para o Cid começar a otimizar as nossas armas, certo? Eu tenho que entregar um fragmento de metal para ele, eu queria muito ver. Entregar os pedaços de metal para melhorar a lança parasita, sim. Você tem o que eu preciso? Eu vou levar de aqui. Beleza, então GAMI 500 XP nessa brincadeira. Aliás, a missão secundária dá muita XP aqui, vale muito a pena fazer. Dê-la e deixe-me saber o que você acha. Beleza, o que mais ele consegue melhorar, será? Bem, vocês sabem o negócio. Me enxergar com as partes e eu enxergar com a minha espada. Ele consegue modificar os mecanismos e liberar todos os potenciais deles. Tá. Entregue os artefatos enferrujados. Eu não tenho mais, né? Beleza. Então a gente precisa de artefatos enferrujados para entregar para o Cid, o nosso carro está aqui e a gente tem uma missão para fazer uma missão legada. A gente pode... Eu vou avançar bastante na campanha, focando nas missões principais aqui. Pô, mas sempre automático, velho. Que coisa, não. Local da missão. A missão é a legado. O Cid melhora a lâmina elemental. O Taka a gente tem uma entrega pitoresca. Tem uma missão para o Dino também. Ele me ligou e me deu um apoio depois de tudo o que aconteceu. Ele falou que estava preocupado com a gente. Eu não confio muito nesse Dino, não. Mas enfim. De acordo com o Dino, ele tem uma missão legal para a gente. Então agora a gente tem mais uma road trip para fazer. É curtinha, curtinha, né, manos? Curtinha. Dá para a gente curtir uma paisagenzinha aqui por enquanto. Mas vambora. O negócio aqui é louco mesmo. Alto nível. Final Fantasy 15. Estamos chegando em uma área que eu ainda não tinha pisado aqui, né? Estamos chegando em uma região diferente. A apresentação é bem parecida. Tem alguns inimigos que a gente pode ver pelo caminho. Da opção de caçar está sempre à disposição. Mas vamos aí para o nosso objetivo que é nesta... Eita nós. De posto avançado e de pradaria. Vamos lá. Vambora. O lugar é bonito, o lugar é bonito. Vamos ver o que é porque eu achei nesta aqui. Mas você entrar para caçadores? É verdade, olha. Isso é maneiro. Isso é um bom lugar para citar. Mônica. Onde estão os outros? Muita das guardas do Crownsguard não conseguiu. Isso foi tudo que nós pudéssemos fazer para escortar a Lady Iris fora da cidade. Dustin está com ela enquanto falamos. Vejando-a o resto do caminho para Lestalem. Eu lhe dou vocês muito tempo. Ele é a irmã do Gladius, né? O Marshal está esperando. mesmo com a Terra. Nós estamosaturados e não temos mais uma viagem para fazer. Vamos. Uma Line Uma de Armas por aqui. Tem um Rider Chocoball aqui. Que a gente pode alugar um Chocoball, mas o momento vamos realmente voltar para o nosso carro e ir para o próximo ponto. Isso aqui foi realmente um ponto onde a galera conseguiu uma resistência, digamos assim, depois da traição do Império. Por que eu não posso continuar? Não sei. Vamos de automático, local da missão. A missão legado. Ah não, não dá nem pra ir de carro pelo jeito Tem que ir andando mesmo Tá, cerca de 300 metros A gente tem que mandar a caminhada A caminhada, a caminhada Vai rolar Crônicas culinárias de Oric Quando eu tô pegando o dia das caçadas Eles mandam aqui pra cima, né, enfim Acho que a gente aprendeu uma nova Uma nova receita Pro Ignis fazer Nos documentos Vamos lá, um chocobon Vamos mandar 300 metros agora Talvez seja uma coisa divertida Ah, tá indisponível, velho Aluguel de aves temporariamente indisponível Ia ser maneiraça, olha só Vambora 300 metros pra lá O pessoal ainda fala sobre o ataque, né, mano Esse ataque na real, o que ele significou? É uma traição, né O pessoal tava realmente se reunindo Em nome da paz, né O casamento e tudo isso É Eita, olha, tem bichos voadores aqui me atacando Vambora, vamos pegar ele Ó, no ar eu esqueminha, hein, mano Cadê? Pera, talvez eu Peguei Porque eu peguei, beleza Cadê? Perfuração, perfuração, perfuração Vambora Nossa, eu ainda dou uma bolinha aqui, ó Finalizamos Eita, nós Que paulada, hein, maluco Tem mais ali, ó Será que vai vir pra treta aquele ali Ou será que já cheguei no objetivo Ele vai desencarnar, não Vem pra treta, vambora Pera aí Então pra lá Peguei Aparei Seguramos Vambora Eita, nós O gladio só me jogou pro lado ali E finalizou, hein, maluco Para de voar, filha da mãe Perfuração, vamos de novo Malaca, hein, malaca Eita, nós, maluco O bichinho não aumentou essa não, velho Cruel Peguei, peguei, peguei Bora, manda a bala, pessoal Manda a bala, pessoal Foi, mais um Beleza, o bicho é que eles não conseguem encostar, né, gente, né Vamos lá, chegamos no nosso objetivo Bom, o marechal tá nos esperando aqui Provavelmente a gente vai ter um pouco mais de posicionamento sobre as paradas da traição e tudo mais A gente ainda não alcançou o plot, né O que nossos personagens estão buscando Ainda não ficou muito claro Então, vamos ver At last, your highness Yeah Wanna tell me what I'm here for? The power of kings passed from the old to the new through the bonding of souls One such soul lies before you To claim your forebears power is your birthright And duty as king My duty as king of what? Now is not the time to question your calling A king is sworn to protect his people And yet he chose to protect only one prince Was that his calling? Forsake the masses to spare his own son? How long will you remain the protected? The king entrusted the role of protector to you Entrusted it to me Then why didn't he tell me that? Why did he stand there smiling as I left? Why? Why did you lie to me? That day, he didn't want you to remember him as the king In what time you had left He wanted to be your father He always had faith in you That when the time came You would ascend for the sake of your people Guess he left me no choice The power of kings goes with you Your majesty Finalmente esse moleque mostrou também um pouco de carinho pelo pai dele Realmente o pai dele a gente viu naquela última cena Ele muito preocupado com como os amigos dele iam acompanhar ele e tudo mais As armas reais são armas místicas que carregam o poder dos antigos regentes de Eos As armas são incrivelmente poderosas Mas sua utilização consome PV Tome cuidado e tenha curativos como poções Apostos para salvar Noctis do estado de perigo Ah, entendi Tá, são armas muito fortes Mas que consomem meus pontos de vida Espada do sábio A gente ganhou Eu posso mexer Provavelmente modificar ela lá no menu Eu posso equipar ela No lugar de alguma das minhas armas No momento Ah, a Zagaia Eu melhorei a força dela Mas ainda assim eu não gosto muito dela não A lâmina elemental Eu estou prestes a melhorar ela E a espada de duas mãos está aqui Talvez eu substituo a espada de duas mãos Ah não, peraí A Zagaia Eu estou com a lança parasita aqui Que é bem melhor Da lâmina elemental Eu posso substituir então Pela espada do sábio Nossa Ela é muito forte, maluco Eu tenho 59 de força com essa aqui Agora a espada do sábio eu tenho 225 O negócio é muito forte Beleza Tem mais coisa Tem mais coisa Que bom Ah Avaliar essa força aqui Bom, beleza Ah, chutou muito forte mesmo Eu estou dando dano com essa espadinha aqui Que eu dava com a espadona Vamos ver um ataque bem caprichado aqui de cima Ah, errei, velho Sério É, oficialmente ela seca a minha vida Né, mano O Pronto é muito bom, né Ele é muito alívio cômico do jogo Eu gosto muito disso Muito disso Bom, beleza Então A gente está com uma arma nova A gente vai pegar mais uma arma nova O que é bem interessante Essa parada de cada golpe Arrancar um pouco da minha vida É um pouquinho preocupante Batalhas mais demoradas Batalhas que tenham monstros muito resistentes Vão ser problemas pra mim Mas por enquanto está dando pra levar Ainda mais quando esses monstros são mais fraquinhos A ideia realmente é finalizar a batalha o mais rápido possível Olha que foda Nossa, foi uma translocação só, maluco Ó, o Império está dominando essa parte aqui que vocês viram, né Rolou uma guerra, tal Uma batalha aqui Isso aqui foi um campo de batalha Nossa senhora, velho Cada translocação minha é uma kill, viado Esse cara ali vai ser foda Peraí O Chico do Leão do Coru Maluco, ele é forte demais, velho O Coru deu o ataque dele ali, vocês viram? Ó, olha a minha vida Olha a minha vida Olha a minha vida Vou sinalizar com outra arma aqui Porque eu estava com o pé na cova, mano Opa, tem uma mini em mim, tem uma mini em mim, tem uma mini em mim Onde, 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 onde? Aliás, achei Deixa eu ver se eu consigo me... Eita, nós Tormenta, Gladius Boa garota, isso eu queria Beleza, calma aí Eu preciso chegar atrás da cobertura aqui e segurar o quadrado para me recuperar Tá, não dá Beleza, matamos todos Ok Então, fiquei um pouco preocupado Agora realmente a minha vida zerou muito e eu apoiei muito pouco, né Então a gente realmente fica preocupado aí Que isso aqui, eu posso operar... Olha, eu posso operar essa metralhadora, sério? Ha! Maneiro Vambora Talvez a gente tenha que usar ela para algumas interações com naves, não sei Enfim, foi preocupante a luta aí Eu realmente, como foi uma luta um pouco mais longa, eu acabei... A curta versão É um pouco perigosa Marshall Você teria que ser um bom homem para levar isso, certo? Eu acho que você está com isso? Vamos ver o que você pode fazer Recuramos aí pó de ouro Pó de prata Mais itens aqui Pegamos biocida, ok Tem que ir farmando tudo, né, velho? Uma hora a gente pode encontrar os metais que foram minhas armas e tal Nossa, como esse jogo está bom, né, mano? Na moral Verdade Tem um cabo aqui, um cabo de energia Beleza, a gente acendeu a luz aqui da caverna Então estamos praticamente em um abrigo subterrâneo, né Uma opção para as pessoas fugirem da guerra que estava rolando lá em cima Bom, beleza O lugar está prestes a desmoronar aqui A gente está um pouco preocupado A gente precisa chegar nessa tumba para descolar mais uma arma Tá, está trancado isso aqui Também Pronto, está com o cu da mão Cacete Tá, tinha um negócio aqui, ó Hum, energia de gelo, cacete Tá Peraí, antes de abrir a porta Deixa eu vir aqui em magia E eu estou com muito gelo aqui Então o que eu vou fazer vai ser Eu vou queimar todo o meu gelo em uma magia de nevasca de poder 99, né Criar nevasca Equipar Ah não, eu só ia armazenar ela mesmo, né Eu consigo mudar ela para o momento Beleza, nevasca A gente está com a espada duas mãos A lança, acho que vai ser a minha mais forte A espada do sábio em cima, que é a espada do rei Hum Sou eu que vou abrir? Não vou abrir Não entendi, tudo isso era para tentar abrir um negócio que não abre? Tem alguma coisa tentando, tipo, aterrorizar a gente, né Acho que é aqui, ó Tem alguma coisa tentando aterrorizar a gente Fazendo barulhos, infância Eu tomei esse dano? Caraca, eu tomei esse dano, velho Que merda, hein Temos um éter aqui Não é ir no carro, eu quero ir no objetivo Cacete, que porra é essa? Que susto, velho Vamos ver que foi tranquilão, queridos, vambora É engraçado, porque eu dei a volta e apareceu um item ali que não estava ali antes Aqui tem mais energia de gelo, eu podia absorver já ela, né Eu estava tentando achar outro caminho, mas o jogo não deixa A gente foi ali e abriu, eu preciso dar um jeito de passar ali para a direita, ok Vamos tentar ter isso em mente Aqui? Aqui foi para onde os bichinhos vieram Por algum motivo talvez eu pensei que desse para passar, mas não dá Tá, o inventário está cheio de eletricidade também É bom porque eu já vou produzir mais magia aqui também, mano Bom, eu tenho fogo, nevasca e eletricidade trovão com 99 É bom porque eu posso queimar agora fogo, por exemplo Pelo menos uma das magias eu posso soltar de boa Tem um condensador por aqui E aqui tem um caminho Passar por fora, pega isso aqui Tem um artefato enferrujado Isso aí é o que eu precisava para atunar a minha espada, né Bom descolar um desse aqui Peraí, aqui abriu Hum Se desabar naquilo ali a gente está preso para sempre, né Aqui é a porta que a gente não estava conseguindo abrir Beleza Foi um lindo arremesso de bomba de fogo, hein, mano Vamos aí, gente Tem que passar pelo fogo mesmo Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí Mas é engraçado, porque eu passei por aqui, mas eu vim dali, né Agora vai ser por aqui de novo É, amigos, esse sou eu mais perdido do que eu não sei o que Mas eu acho que eu realmente, eu tinha que estar passando por isso aqui, né De algum, por algum motivo Olha essa galera, tudo queimada do fogo lá que eu lancei Calma, gente, eu estou procurando saída Estou meio perdido aqui, estou meio perdido É uma dungeon Essa porta que a gente queria quebrar, a gente conseguiu quebrar Mas ela veio de lá e vai para lugar nenhum Não fez muito sentido isso aqui Deixa eu ver se eu acho, segura Beleza, achamos, tem um caminho novo aqui Uma das curvinhas mesmo ali Vou equipar a minha espada do rei Se aparecer esses bichinhos, eu acho que eu mato eles bem rápido Com essa bagaça, né Isso aqui abriu Vamo embora Eu tô muito forte, né, mano Isso é uma parada bem legal Tem um girador por aqui Vamo embora Isso é importante, eu acho, pelo girador A gente conseguiu mais luz Sério? Aqui abriu Mais um elixir A gente tá tranquilo de vida por enquanto Não tô nem precisando me curar Nem nada Tem magia de fogo aqui Ficou cheio Caramba, tá bom É bom ficar cheio de magia Porque a magia nesse jogo Ela tá muito fo... Opa, não Ih, acabou a minha magia de fogo Acabou, olha só Precidência, velho Criar com 99 de fogo Pode até equipar aqui embaixo Porque acabou Beleza Tamo tranquilaço por enquanto As lutas não tão sendo difíceis Elas meio que surpreendem a gente Mas esses goblins são bem fraquinhos O labirinto é um pouquinho confuso Nada demais também Os bichos nível 8 já são nível até que alto Pra mim, né Acho que eu tô nível... Ah não, eu tô nível 9 Tô meio de inseto Gente, tamo junto Arbaleste automático Essa é importante Vou atacar agora Super elixir Deixa eu ver se a porta abre aqui Só pra ver as dúvidas Abre Eita diabo Fogo nela É aranha Aranha vai tomar dano de fogo pra cacete Pera aí, galerinha Pera aí, galerinha Ah, acabou o fogo Tá, ok Se afasta, calma Tentar manter uma distância bacana Eu vou usar minha lança Pera aí Mala perfuração Perfuração não vai funcionar bem Eita nóis Tem mais uma magia de fogo Pera aí Pera aí Gladio, é você, querido Rebenta Tá, foi um bom ataque Calma, calma Caraca, mano Caraca, mano Tá machucado mesmo Tá machucado mesmo, né Pronto Cacete Gládio, tá machucado mesmo Com você de novo Querido A gente vai completar o hit, beleza Vambora, afasta Calma, não precisa ter pressa não, mano Peguei na bunda, peguei na bunda A bunda machuca pra cacete, é isso aí O esquema é bater na bunda Carro, eu vou salvar o Prompter já Matamos, peraí Essa foi foda, mano Essa foi muito foda, ok Deixa eu mudar uma poção pro Prompter aqui Porque ele tá bem zoado, ih, ele não pode O que eu preciso usar aqui? Elixir, será? Não, ele funciona Queria gastar um Elixir agora não, mas tudo bem Vai lá, Prompter, arrebenta Continua avançando Na lança foi o que deu um belo hit Ali nas costas da aranha, né Um belo boss, hein Um belo mini boss aí pra gente Foi o primeiro mini boss que eu enfrentei no jogo Ah não, eu enfrentei aquele outro lá Daquela caçada no primeiro vídeo, né Segundo vídeo foi avanço De história Sepulcro real, chegamos Beleza, é isso que a gente precisava A gente vai achar mais uma arma de um dos reis aqui Beleza, é a lança Deu pra ver de longe o que é a lança, né Cara, eu acho que a gente vai achar mais uma arma de um dos reis aqui Caraca, que foda é o machado Vamos ver Eu preciso de equipamento Do Noctis, eu vou substituir a espada de duas mãos, creio eu Pelo machado do conquistador Eu tenho 480 de ataque É sério isso? Bom, vamos aí, vamos embora, gente Daqui a pouco vai aparecer algum inimigo Provavelmente mais fortinho aí Ah, eu tinha a opção de fazer um fast travel Eu tinha a opção de fazer um fast travel ou de continuar explorando Pera aí, deixa eu ver Ih, rapaz, eu optei por continuar explorando Vamos aí, mano Eu acho que não tem mais nada pra acontecer aqui Porque me deu a opção de ir direto pra entrada Então, vamos lá Se eu achar alguma coisa, eu volto Beleza, achamos alguma coisa estranha A porta está trancada Como nos videogames Igualzinho videogames, pronto Seu maluquinho Beleza Temos uma porta secreta aqui Nessa mesma caverna Talvez era isso que eu devesse achar Não vou, não fazendo fast travel, né Mas enfim, vou continuar explorando Mais coisas, eu aviso vocês Eita, pera aí, estou preso Quando eu cheguei aqui A gente ficou preso aqui Ele falou, ah, um dead end Cacique, o que está acontecendo? Tá, eu deveria ter me teleportado pra entrada Eu não me teleportei Corre, galera Cacique, tá Tô um pouco tenso Porque realmente Tá, achei a saída Vambora Achei a fonte de energia ali Mas eu não vou parar de pegar, não Caceta, mano Tá tudo cagado o caminho, velho Por aqui Tá, a saída daqui foi bem mais complicada Do que eu esperava, velho Devia ser até teleportado mesmo Mas era muito bem suave Mas foi bom A gente achou aquela porta ali Que eu acredito que tem algum Algum bicho mais pra frente Que a gente vai conseguir dar uma porrada nele Vambora Eu ainda não testei o machado, tá Queria muito controlar uma tretinha Só pra testar o machado aqui Chegamos na saída? Chegamos Vambora 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 De noite os demônios se soltam no Final Fantasy Tem que tomar muito cuidado Dirigir a noite Tudo isso que você faz a noite É muito perigoso Porque a noite é dominada por demônios São criaturas bem fortes Então dependendo do que a gente encontrar aqui Vai realmente ser um problema Fora que todos nós precisamos descansar, né? O Prompto tá machucadinho Ele tá se recuperando O Ignis Mas o Ignis também tá machucado O Noctis tá machucado Só o Gladius tá Gladiolus Gladiolus Está bem Ai meu Deus Tô um pouco preocupado Eu posso colocar magia Pros meus aliados Porra, isso é legal Para cacete, né? Precisa dar uma olhada Depois do equipamento deles E deixar eles com algumas magias Não é que eu gosto De ter o controle da magia Porque eu evito Tomar dano próprio, né? Eles caindo Até que é menos pior Que eu caindo Antigo é de boa Não teve nenhum demônio, não Mas é uma coisa Que o jogo sempre alerta Tipo, ah, cuidado a noite Sempre tem demônio Não sei o que E aí a hora que você tá aqui É tipo, ah Totalmente desmachado, brother Oia! O ataque dele, mano Tá louco Vai dar muito dano isso aí Chegamos, vambora Vá para o bloqueio Ok, então é o seguinte Eu posso alugar os chocobos agora Ou não posso ainda? Deixa eu ver Não, ainda não posso não Ah, a gente tem que ir Para algum bloqueio Deixa eu confirmar Se eu consigo Chegar nele de carro Ou se eu vou ter que ir a pé Ah, dá para ir a pé, né? Besteira de carro Então vamos lá Quando eu chegar lá Eu aviso Putz, apesar que é a noite Deixa eu ver Como é que vai ser Com o Regalia O que foi, Ignis? Ah, beleza Vamos embora Vamos descansar Essa ideia é bom Uma noite é embaçado E pãs Vai que eu morro de besteira, velho Mas então Mas onde eu vou acampar aqui? Esse é o problema, né? Eu vou ter que virar a noite acordado? Não faz muito sentido Então é só abrir o mapinha A gente vai dar uma olhadinha por aqui Bom, enfim Vamos esperar amanhecer antes de ir Porque eu acho realmente também Que está bem perigoso Para ir agora Bom, manos Não achei lugar para acampar Então eu falei Ah, quer saber? Dane-se Vamos aí na madruga mesmo Duas horas da manhã A gente vem andando Pelo meio do mato Um pouco perigoso Sim, eu sei Mas eu acho que a gente consegue Chegar de boa ali Está bem perto, né, mano? É até besteira esperar Só que talvez eu tenha que subir aqui Eu não sei se eu vou conseguir Subir isso aqui Aliás, eu sei que eu vou conseguir Eu não sei como que eu vou conseguir, né? Nossa, o ruim da noite É que realmente atrapalha, né? Mas isso é legal É um jogo que é a noite Realmente você tem uma visão limitada, né? Aqueles jogos que é a noite De dia é a mesma coisa Não faz sentido Esse aqui, né? Esse aqui realmente Eles limitam a sua... Aqui, achei Até foi bom eu vir de noite Aqui, ó Chegamos Ó, minha filha Você está aqui sozinha? Que perigo Eu era muito louco Eu era muito louco Então, os outros devem ajudar Ou criar uma distração Vamos avançar, vai Vambora Que esteja declarada a guerra, amigos Sim, a parada aqui agora ficou louca Estamos dando um contra-ataque Tem uma resistência fora, né? Depois de toda a traição ainda assim Estamos aí com um exército Um exército não Uma força, né? De resistência E provavelmente Outras nações, né? Não devem estar com bons olhos Para toda essa traição E toda essa putaria Que rolou do Império com a gente Cara, por que que Quando você está com a paz pronta Alguém vai e opta pela guerra, né? Vamos lá, o coro é bom A estratégia é boa, rapaz Uma super pochão Eita, mas já Eita, nós Espera aí, mano O noco, assim que deu What? Foi uma marretada, hein? Espera aí Nossa senhora Ah, não Mas caraca Mano, é muito pesado Não dá para usar esse negócio, não Espera aí Que já ajuda aqui, coru Tá, é muito forte É muito forte mesmo A gente vai ter que aprender A emendar os combos Usando ela Às vezes, né? Não sempre Foi tudo bem Foi tudo bem Vambora Ih, rapaz Espera aí Beleza Beleza, olha isso eu queria mesmo Não, não é isso Marcelo Você vai chegar lá Com experiência Boa Matamos todos Deixa eu ir no equipamento Do Noctis mesmo E vou colocar Uma magia pra ele Colocar a nevasca Vamos aí Aiai, caraca Ah, mano Tá foda, velho Não tô conseguindo alcançar os caras Esse aqui tô congelado Beleza A nevasca ajudou com isso Ai, acabou o meu negócio Espera aí Preciso de poção No Noctis Consegui ver ele Vocês esperam que eu dou umas erradas tão tosca, velho Ah Então, isso deveria ser Se não, senão você não vai entrar no caminho de todo mundo Eu poderia ter morrido em um ramo com a minha vinha Essa mentalidade pode provar o que eu estou fazendo, Heinz Estou-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-A-I-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-A Consegui mandar uma nevasca aqui. Eu tô em perigo, eu tô em perigo. Kuro me salva. Calma, não. Tudo bem, eu tenho um Elixir aqui. Super Elixir, bora. Cacete, os caras tão me travando, mano. Ah, perigo, 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 perigo. Calma, 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 poção. Perigo. Ah, não, cacete. Usei a espada do rei. O machado é muito pesado, né? Eu preciso, na real, evitar usar o machado e começar a focar mais em usar a espada, né, mano? A espada e a lance, acho que vai ser os melhores contos que eu vou poder fazer. A espada pra dar o hit que mata, praticamente. Vambora. Não tem mal, não tem mal todas essas. Mas é que eu tô fazendo os testes, é muita arma, é muita coisa do nada. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eu gostaria de ver você novamente. Tudo bem no seu lado? Certo como rainha. Os Nifes não pudessem tirar os olhos de nós. Graças a você, nós perdemos a atenção deles. Fique bem onde você está! Bem, bem, se não é Cor, o Inmortal. Então, você sobreviveu a Citadel. Mas você não sobreviveu o que eu tenho para você. É passado o tempo que sua legenda veio a fim. Temos aqui o primeiro boss do jogo. Aí sim, mano. Então foi o seguinte. Eu preciso pensar muito bem no meu equipamento. O Noctis, eu vou equipar nele no lugar da Nevasca. O Trovão. Provavelmente vai dar bastante dano ali. No Ignis, eu vou equipar a Nevasca. Para ele ajudar um pouco na contenção do dano. Certo? Eu estou com o Machado, mas eu acho que vou usar mais a espada aqui do que tudo. Então, vamos embora. Eita porra galera, eu preciso de ajuda aqui. Tipo, eu preciso mesmo de ajuda aqui. Espera aí. Eu vou focar no boss, né? Vamos focar no boss então. Calma aí. Tá, eu queria usar o Choque, mas tudo bem. Vamos embora. Ele está congelado pelo menos. Tem várias peças dele para destruir, né? Nossa, eu preciso muito matar ele. Espera aí. Gladiolos. Caraca, essa treta aqui vai ser fodíssima, velho. Ai, beleza. É agora. Tem algum lugar mais vulnerável para bater, será? Gente, essa é a hora. Tormenta, vai. Acertei, acertei. Poru, dá o rugido do leão, mano. Esse é o ataque mais forte. Ponto, perfuração. Acertei. 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 Acertei disso. Você vai sofrer por isso. Muito lento. Não. Isso não pode acontecer. É andeus. No nome do... Machado. Machado do Rei. Dê a volta... Um pontei de dano, ok. Tem sniper me machucando. Fíjoo! 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 Mas dá pra pegar a cover aqui Pera, é agora Machadada Boa, garoto Pô, dá aquele Fugiu do leão, boa garoto Stream Garoto, comemos o boss com farinha, Lec, só vem Malandro, malandro Ganhamos muito XP, velho Vou ganhar muito nível, eu tô com 4 mil pontos Eu devo bater aí na casa do nível 12 13 Fugiu do leão Malandro, agora o jogo começou pra valer Fim do capítulo 2, espero que vocês tenham gostado Estamos aí agora no nível 12 Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, taca o dedo nesse joinha aí Meu filho, vamos selecionar aqui as fotos finais Ó, tem fotos boas dessa vez Vou salvar essa aqui, vou salvar essa do Sid Que mais temos Cadê o quê? Ó, esse aqui é o nosso primeiro boss Aranhusca Não vou salvar essa não Vou salvar o do Roboseiro aqui E é isso aí manos, ó, temos aí então Finalizado mais um capítulo Acredito que vai ter mais uma cutscene Então fica aí, taca o dedo nesse joinha Vamos fazer essa série bombar Pra que a gente continue aí com tudo Capítulo 3, um mundo maior O Império é um forte oponente E Noctis tem muito a crescer Antes de poder pensar na retomada de Crystal Eles partem para uma nova terra Em busca do poder dos antigos reis Então a gente vai passar, continuar a passar Acho que é um norte já, né A gente tem que ficar mais poderoso Passando pelas criptas dos reis Pegando o poder das armas A gente viu o quanto o machado foi forte nessa batalha Na hora que ele desabilitava Ele era só me afastar Mandar aquele teleporte pro céu E cair rasgando aquele Roboseira no meio Eu não sei onde que a gente vai parar agora, né Então eu vou dar um corte aqui E vamos ver se tem mais cutscene É nóis Strunei The Prince eludes death And what of the elusive ring? A Lunifraya has absconded with it Find and kill her The ring is the final piece We may do well to take her alive The Six wield power beyond our imagination A oração mantém a chave para o reino. Ela poderia encontrar muitos segredos, não é, High Commander. Lord Ravis, a armada imperial está agora à sua disposição. A moed point, while the fugitives remain at large. My men and I will continue our search for the Prince and the Oracle. So glorious, my crystal. Look out world, here we come. We can finally leave this dust bowl behind. The lands beyond are vast by comparison to lead. Bigger's better. More stuff to see and do. First comes to Sky, a region known for its wetlands. Really? Wetlands? There's also a chocobo forest. Now we're talking. Further west lies the Klain region, wherein we'll find the town of Lestalem. Oh. Isn't that where Eurys is headed? Barring delays, she should have arrived by now. Maybe even had herself a look at the meteor. The meteor of the Six? The same. A heat is attached to power of the Stalem. Whoa. That sounds way cool. I'm actually looking forward to this. Well, man, we're back in Hammerhead, probably. This is the Stagion of Kroenigs. Ah, not, not, not. It's the Stagion of Kroenigs. But, anyway, I hope you enjoyed this. I believe we have a solid lay of the land now. The driver's seat is yours, Noct. If you so desire it. Beleza, Wigney, agora eu vou deixar... Notes tem liberdade de dirigir o carro quando ele quiser, ok. Tutoriais, foda-se, a gente já sabe tudo. Espero que tenham gostado. Conto com os... Eita, o telefone ainda não acabou. Não vou cortar nenhuma cutscene pra vocês, né? Um... Noct? Iris? It's really you! It's so good to hear your voice. Everything's fine over here. We managed to make it to Lestalem. We just settled into our new digs. So, yeah. Let me know when you're coming so we can meet up. Yeah. Will do. You better. Was that Iris? Can't even call her own brother. In all fairness, yours wasn't the obituary broadcast all of Eleusis. What about me? She say anything about me? Oh, pronto. Também trocai a ideia. Chocobos! 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 No time for that. We need to get to Lestalem. It's still ages away. Come on. Just a quick visit. E eu sou a favor. Vamos pro posto dos Chocobos. Alô, Kuma? Sure. Let's check it out. Yes! Gonna be awesome! Amigos emplumados, vá até o post de Chocobos de Whis. Vai me ajudar pra caramba nas próximas missões porque eu vou poder alugar os Chocobos, né? Pessoal, vamos terminando por aqui. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. É nóis! Se você assistiu o vídeo até aqui, manda aí, hashtag é nóis nos comentários. Fui! Um beijo. Até a próxima. Tchau.